Os três crentes que brincaram com Deus e tiraram a conta errada porque de Deus não se zomba e com Deus não se brinca quem brincou com Deus pagou o preço ou tende a pagar futuramente um preço muito alto o que eu vou contar aqui pra vocês é um fato verídico e lamentável mas aconteceu de fato três jovens tocavam na banda da igreja e eles moravam na mesma rua e sempre iam juntos para o culto um dia de domingo era culto festivo a banda daqueles jovens não iria se apresentar naquela noite mas aí eles se combinaram de irem juntos para o templo no caminho um daqueles jovens teve a infelicidade de convidar os outros dois para passar em um restaurante restaurante bar que ficava próximo à rua da igreja ele convidou os dois irmãos, os dois amigos para tomarem uma cerveja haja vista, a doutrina daquela igreja não permitia nenhum dos seus membros tomarem nenhum tipo de bebida alcoólica eles fizeram isso de pisarra assim de chacota, tipo assim, para brincar com Deus mesmo para afrontar, sabe, a Deus e aí os outros dois aceitaram, passaram no restaurante pediram a cerveja e aí foram lá para o final do banco do balcão e aí encheram os três copos o primeiro levantou o copo para cima e disse assim esse aqui eu tomo em nome do pai e tomou o copo o outro encheu e disse esse aqui eu tomo em nome do filho e tudo rindo era a maior graça do mundo o terceiro pegou o copo e disse assim esse aqui é em nome do Espírito Santo e tomou pagou a cerveja e foram para o culto mal esperavam eles o que estava para acontecer se você não acredita no que eu vou contar aqui para vocês não tem problema nenhum tá bom? se quiser sair do vídeo não vou assistir não porque não tem problema nenhum mas se você gostar aqui do conteúdo eu peço para você enviar o seu testemunho a sua história para mim eu sou o Sato Araújo TV Paraú entre em contato comigo eu vou ter o maior prazer de reproduzir aqui a sua história ou de colocar o seu vídeo aqui para servir de edificação para os irmãos chegando lá a igreja estava lotada o pastor que estava pregando era um pastor de fora eles entraram e conseguiram se acomodar lá dentro o pastor já estava ministrando a palavra o pastor o pastor muito muito só um detalhe importante naquela época não tinha celular não tinha internet o meu de comunicação era era naquele tempo se alguém queria ligar para outra pessoa era através da Telern tinha Telern o posto da Telemar que na época era Telemar e alguém ia chamar aquela pessoa para ir até naquela cabine para atender o Telefonema era assim que funcionava era nessa época não tinha comunicação quase zero o pastor pregando e em determinado momento o pastor é tomado pela revelação divina e ele disse assim Deus me revela a multidão já entra dentro da igreja chegavam pessoas de um montão assim não chegava de um em uma não era muita gente chegando de uma vez só aí o pastor disse assim Deus me revela algo aqui muito profundo meu Deus eu vou contar meus irmãos porque o meu compromisso aqui não é com vocês é com Deus Deus me revela que tem três jovens aqui que brincaram com Deus na noite desse dia e com Deus não se brinca porque o negócio é sério ele disse Deus me revela que três jovens passaram em um bar e tomaram uma cerveja e o primeiro levantou o primeiro copo de cerveja para cima tipo homenageando a Deus e disse aqui isso aqui em nome do pai e tomou o segundo disse isso aqui em nome do filho e tomou e o terceiro jovem disse tomou o copo e disse que era em nome do Espírito Santo pai existem muitos filho existem muitos Espírito Santo só existe um e a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem pecado eu não sei como é que Deus vai tratar com vocês eu não sei meu jovem se você fez isso por inocência ou se você fez isso conscientemente mas eu quero pedir para vocês ficarem em pé eu quero fazer uma oração por vocês e alertar a igreja que as coisas de Deus é séria e aí gente eles não se levantaram com vergonha e o pastor ficou insistindo fique em pé meu jovem eu quero orar por vocês e aí ninguém ficou em pé e Deus revelou o pastor olha um desses jovens toca sax o outro toca tropete e o outro toca violino meu irmão Deus revelou até os instrumentos que eles tocavam aí não tinha como a igreja local não saber quem era aquele jovem que disse em nome do Espírito Santo saiu envergonhado e foi para casa não recebeu nem a oração existe três tipos de pecado que não tem perdão que Deus não perdoa apesar de que muita gente diz que é só a blasfêmia contra o Espírito Santo mas na verdade tem três tipos de pecado na Bíblia que Deus não perdoa ele não perdoa não porque ele não possa perdoar se ele quiser perdoar ele perdoa mas ele não perdoa porque ele tem uma lei que ele mesmo criou que ele mesmo estabeleceu e ele não quer perdoar porque ele colocou lá essa cláusula no seu decreto que não perdoa primeiro é a blasfêmia contra o Espírito Santo não existe perdão você diz as coisas com Deus diz com Jesus e tem perdão agora blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão um amigo meu que é oficial de justiça ele tomou um copo de cachaça assim e diz assim isso aqui é o sangue de Cristo que corre nas vezes o sangue de Cristo que é derramado por nós como se fosse a Santa Aceita e ele tomou e a gente disse assim pra ele rapaz não faça isso não brinca com as coisas de Deus não ele disse isso aqui não tem nadinha e Deus não quer saber disso não e ele foi pra uma cidade vizinha pra uma festa ele convidou um monte de gente pra ir com ele ninguém quis ir porque ficaram com medo porque ele estava com um copo de cachaça e disse que é o sangue de Cristo como se fosse a Santa Aceita e ele tomando ninguém quis ir pra ele pra festa com ele no caminho o carro incendiou gente ligou o extintor não apagou jogou água aí que aumentava e aí começaram a chegar os outros carros e jogaram areia apagou mas o carro não deixou mais pra nada um dia desse ele estava na UTI gente clamando por misericórdia e Deus teve misericórdia dele tem perdão pra ele tem sim ele não placemou contra o Espírito Santo não tem perdão Deus não perdoou o pecado contra o Espírito Santo segundo pecado o pecado da apostasia a Bíblia diz que não há pecado pra quem é apostatar e o que é o apostatar é aquele que aceitou Jesus como salvador que provou dos dons espirituais que desfrutou dos mistérios de Deus que sabe que a Bíblia é a palavra de Deus que Jesus é o Filho que Deus é o Pai que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade ele sabe de todos os mistérios de Deus de todas as verdades de Deus mas resolve abandonar tudo e agora ele passa a negar a dizer que tudo aquilo é mentira não passa de uma faça entenda isso não quer dizer que quem estava na igreja quem aceitou Jesus como salvador e se desviou do evangelho não está falando dessas pessoas que se afastaram do evangelho que se desviaram não gente porque o número daqueles que se afastaram do evangelho que se desviaram é maior do que o número dos que estão dentro da igreja mas porém contudo haja vista essas pessoas que estão afastadas do evangelho que se desviaram do caminho do Senhor elas saíram mas acreditam sim que Deus é o Pai que Jesus é o Filho que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade acredita nos dons acredita que a palavra Deus é inerrante é inerrante é inefável entendeu eles se afastaram mas acredita eles não negam a verdade que eles viveram eles não negam não está falando desse tipo de gente você está afastado dos caminhos do Senhor tem perdão para você Deus lhe perdoa com certeza Deus lhe perdoa mas o apóstata ele nunca vai voltar porque ele nega ele não tem como se arrepender por quê? porque quem faz o homem se arrepender é o Espírito Santo de Deus e quando o Espírito Santo de Deus sai do homem ele não tem como se arrepender então o apóstata a Bíblia diz que ele não se arrepende não tem perdão por quê não tem perdão? porque ele não se arrepende entendeu porque quem faz ele se arrepender é o Espírito Santo mas o Espírito Santo ele não dá mais lugar ao Espírito Santo de Deus entendeu e é o terceiro pecado que Deus não perdoa está lá inserido na oração do Pai Nosso Jesus disse assim perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido quando você perdoa o seu irmão quando você vai pedir perdão a Deus Deus lhe perdoa agora quando você não perdoa quem lhe ofendeu Deus também não tem como lhe perdoar é a oração que Jesus ensinou se você não concorda vá conversar com Jesus porque foi ele que disse Deus não tem como perdoar o pecado que você não perdoa inclusive tem pastores que não perdoam eu conheço pastor que são exímios pregadores excelentíssimos pregadores mas que tem um coração duro e não perdoa quem lhe fez o mal eu conheço pastor eu conheço pessoalmente pessoalmente eu conheço pastor que não perdoa não perdoa então quantos céus existem? é só um né gente? esse pastor vai para qual céu? entendeu? tem perdão para aqueles três jovens? na minha concepção sim tem perdão aquele terceiro jovem blasfemou contra o Espírito Santo? na minha concepção é algo muito delicado de se dizer porque você blasfemou contra o Espírito Santo quando você tem consciência do que está dizendo essas pessoas que brincam com línguas estranhas aí constantemente nas redes sociais estão blasfemando contra o Espírito Santo? eu lhe digo que a maioria delas não estão blasfemando estão fazendo sarcasmo com as línguas estranhas que muitas vezes são inventadas estão satirizando os falsos profetas que ficam criando línguas estranhas eu creio no batismo na evidência das línguas no dom de variedade de línguas estranhas eu creio eu sou pentecostal mas a maioria das línguas que nós vemos hoje em dia é mentira é mentira é uns nais é mentira a língua vem a seca e soça sem sal você vê seco vou dar uma dica o Espírito Santo testifica o Espírito testifica quando for uma língua estranha de Deus como é que eu vou perceber? você sente quando tem alguém cheio da unção que fala línguas estranhas você sente aquela unção você sente um negócio diferente que Paulo disse para os irmãos em Corinto que há línguas estranhas não proibais os que falam em línguas Paulo diz mas se fala em dois ou três não havendo intérprete se cale é a Bíblia que diz aí Paulo disse que a língua estranha é um sinal para os não crentes é um sinal a línguas estranhas oxe, tu quer isso aí? que negócio é isso aí? é um mistério do crente com Deus entendeu? e você sente gente quando é de Deus tem pseudos pastores e pseudos pastoras e pseudos missionários que ficam trocando aí as profecias por isso aqui por cascalho por pixels pixels né? aí fala as palavras vem e pega línguas para deixar você assim para fazer uma lavagem cerebral em você aí você diz vou depositar porque é de Deus está falando línguas estranhas nessas línguas a maioria não é língua de Deus não tem medo de dizer isso de jeito nenhum não então essas pessoas que fazem brincadeira com as línguas estranhas tal, tal, tal não se brinca com as coisas de Deus de Deus não se brinca com Deus não se zomba né? porém a maioria delas falam inocentemente mas aquele que fala com consciência que faz com pirraça com chacota aí o negócio é sério viu gente? porque o Espírito Santo olha, o Espírito Santo de Deus ele é sensível eu sou Sátrio Araújo TV Paraú um forte abraço e até a próxima se Deus quiser manda a sua história para mim manda o seu testemunho tá bom? tchau tchau tchau